Bota Tô achando bem falsificada essa identidade de vocês Vocês pegaram isso aonde? Fala aí, Flamengo Olha pra mim aqui Cê tá muito engraçadinho Negócio assim Tô querendo evitar Turista, esse povo gringa, tá? Pra querer evitar esse tipo de gente aqui Por isso que a gente tá fazendo essa inspeção Sabe cantar o hino nacional do Brasil, sabe? Sabe? Então vamos lá Como é que começa? Mão no peito, mão no peito Mão no peito aí Porra! Falei, mão no peito aí na barrinha Não, caralho Alto, mais alto Sol da liberdade, caras fugidos Céu da pátria, lê só os nossos Se o senhor Não tô ouvi-la Consegui Tá tremero por quê? Põe o pé ali no chão Mais álcool Desgravi o nosso peito A própria morte Ó pátria E dou outra Salve, salve Tá bom Parou Ainda não E vocês estão muito antes Matriotistas Tá? Agora eu quero ver O meu corpo Na hora que eu der Esse apito aqui Ó Na hora que eu der Esse apito Eu quero ver Samba no pé Eu quero é essa Cariabó Passava as mãos Mão sem nascida Sorriso, sorriso Solido, gostoso, gostoso Sensual, sensual É brasileiro Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o meu olho Vai no meu olho, caralho Ó, te vejo Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, que boquinha sensual Isso, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Isso, muito bem Muito bem Nunca é muito bem Nunca Não É, é, é Só você Mas eu sou um vizinho Mais vagabundo Parou No joelho, caralho Eu falei Mão no joelho Olha pra mim Olha que coisa mais linda Essa escola é a vida Sobrenome De onde você veio? Sobrenome Sobrenome Magalhães Magalhães é de um portugal? O meu é daqui O seu é daqui Não, o que? Tem um corpo no palco O que é seu bolo É de domino Val Abaixadinha Abaixadinha Tá bom aí? Tá confortável? Tá não Não tá gostoso Então mexe gostoso Pra ficar bom Mexe gostoso Pra ficar bom Eu quero gostoso Que bundinha mais Empinadinha é essa? Eu quero é gostoso Vai, né? Traga Vai, vai Gostocinho Hum, hum, hum Mexe gostoso Mexe, mexe Mexe com o brasileiro, porra Mexe gostoso Igual brasileiro Mexe a bunda Brasil é a paz das bundas Mexe com a bunda gostosa Então é mais que sete Então tem que cuidar isso Então tem muitas coisas pra fazer nos sete minutos Não tem? Inclusive se não pego nada de carro Assim, o que mais? O que mais que foco? É, eu acho que foi o suficiente os testes Mas assim, pode ter que ficar mais ou menos E a aplicação de cálculo No início A gente precisa revisar essa montanha É mais, eu... E é mais fixo, né? Eu acho que tá muito... É... Deixa eu ver o outro vídeo Deixa eu ver, né? Tá fazendo tudo É... Olha, aqui Nenana, fez isso um negócio no brasileiro Ela não tá falando muito É, coloquei em conta e falou assim Tá falando muito assim Ah, tá bonitinho, tá sendo bonitinho Mas ela não tá falando Ó, brasileiro, entendeu? Tá deixando essa coisa no brasileiro Lá fora também Vamos já, alegria, alegria Em vez de falar Alegria, são brasileiros Primeira, segunda e terceira Tô tentando esse negócio pra mim Tá falando muito Ok, e outras coisas? Física, ok? É bem melhor Como você sentiu? Não, eu acho que eu tô acostumada Sim Aham Mas... Aham Eu já vi Aham A swingueira é a informação de naipes, né? Cada um A caixa é a respeito É a respeito A primeira é a respeito Segunda E a segunda é a terceira E a segunda é a musta OK A chamวagem A міilidade é a respeito A primeira é a from Saia É a segunda Assim, que complatching Assegura é a meia Colabbi A outra é atit O que é isso? 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 Mas é bom que a gente fica mais juntos, né? Mais calando a mão. O que é isso? 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 Eu vou pedir que, por favor, vocês respondam nas sessões perfeitas. Em alguma altura a coisa pode ficar um pouco mais intensa, mas se bate com o choque. A bateria da bola é de pé de sol. Desce o carro, anda, anda, desce o carro. Com a mão para cima. A gente se desce na torre do carro com a mão para cima, bem devagar. Um, dois, três, vai. Vamos para cima que eu possa ver. Isso, para cima. Isso, para o Renato. Vai junto deles. Para lá. Pé de contato. Bota a mão no capô. Isso. Eu já estava colocando a mão no capô. Parece essa experiência de baguleiro. Você é nemice. Jovem, eu estou falando com você. Desperta, não mexe muito não. Vocês estão indo para onde? Vocês estão indo para algum lugar. Não guia. Para onde você está indo? Para a festa. Para a festa. Que tipo de festa? Vocês estão vindo de onde? Do centro. Está cada um vindo de um lugar? Do centro. Do centro também? Agora você acha que você está vindo do centro. Ok. Vocês moram aqui? Uhum. Vocês moram nessa terra? Brasilia? São todos legítimos aqui? Sim. 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 Vou comer a pava. O que é? Da brasileira mesmo? Brasileira? Repete, fala o seu nome inteiro pra mim. Maria, Beatriz, Marçal. Mar quê? Marçal. Marçal, antes de começar o Marçal. Marçal, não sabe de tudo. Você sabe tudo que está escrito aqui na cidade, não, entendeu? Quando você vê aquelas paradigmas, sabe o que vai aí? Aqui fica um pouco complicado, porque plateia é real, mas fica assim, tipo, culpado pra uma situação que a gente criou, tipo, de um universo do mundo. Onde você estava indo agora? Difícil pra plateia. Mas onde tu mora é fácil, ok? Onde a gente vive... Quando você alega brasileiro de nascença, tem uma suspeita muito grande aqui, olhando para os documentos de vocês, que você não está parecida com a sua foto. Você não está parecida com a sua foto, poderia ter sido qualquer pessoa. Não, mas eu era muito jovem. Você era jovem? Não. Poderia ter sido qualquer menininha do seu tipo. Não, não sou eu. Qualquer menininha do seu tipo. Muito parecida, muito igual. Não. Fácil de enganar. Como é que é seu nome? Maybe. Maybe. Maybe? Maybe. Maybe isso é em inglês, é o nome de gringo. Não, mas a minha mãe... Tá ok. Ok. Vocês estão dizendo? Então vamos provar, né? Acho melhor. Muita calma porque quem não deve não teme. Cidadão de bem. Não tem medo de nada, né? Tá todo mundo certo. Por favor, quero ver todo mundo sambando. Sambando. Acha sexy? Não, senhora. Nunca viu polícia mulher, não? Tudo bem. Se você não me acha sexy por quê? Tu me acha baranga? Você acha que eu não fico bem nessa roupa preta, não? Fico bem por quê? Você tá querendo me fudendo. Tá querendo sim. E você também, menagem a tuar? Que porra é essa? Que porra? Que putaria é essa? Ah! Não! Fode! Comigo! Nunca! Ok? Ok. Agora. Agora. Com muita calma. Relaxa. Relaxa só com essa mão. Tá tenso por quê? Quem não deve não teme. Não tem por quê. Pode ficar relaxado só que tá tudo certo, tá? Agora. A mão. Ok. Com brasileiro, não é? Bom. Então, canta. Eu passo a frente. A partir da cada estrola. Um, dois, três, vai. Pô, a veróica do braço até mesmo. Deveu dentro do quê? O que você falou? Deveu dentro do quê? Não. Não, e é sério. A coisa que... Você tá entendendo que a coisa aqui é séria? Vocês tão muito mal. Vocês tão mal via passando um mau pedaço. Relaxa. Canta. O heróico brado returbante. O sol da liberdade em raios fúgidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desse igual da gata. Conseguimos. Mais alto. Com braços fortes. Mão no peito. Em teu seio. Pá, 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 pá. Tudo errado. O ladrinho. Um perigo. Beleza. Um esmalheço. Um perigo. Um pescoço. Um pescoço. Um pescoço. É um pescoço para explorar brasilidade para vocês. Então, assim, se a coisa foco com exemplo, nem assim, não se assusta, tudo faz parte de um pescoço. Então assim, respondam todos os perguntas por favor e a gente se vê. A batida do taxi passa por lá. Vai lá, vai arrumar. A batida e o movimento próprio. Primeira, segunda e terceira, firme! Compadência da mesa! Sai do carro! Abra a porta pra vocês, sai do carro! Sai do carro porra! A sua inteira é importante! Anda logo, anda logo! Tô com o tempo todo mano! Tô com o que tem! Anda, anda! Nesses cinco anos! Fala com o caralho da minha porta! Ele enfilinha pra andar lá pra aquela parede! Anda, se olha lá pra trás! Se olha lá pra trás! É, ele falou que não tava bem! Se olha lá pra trás e eu pulo pra trás e eu tô com o que tem. Vamos lá! Agora vamos! Vamos! Eu vou! Um pouco aqui pra puxar aqui pra você! Sai do carro! Anda! Sai do carro! Sai do carro! Sai, 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 sai! Circulando, circulando! Não bora, tá o pulo não! Sai do carro, eu tô mandando pra lá! Sai lá, papai, sai lá, papai, sai lá, papai! Ok, pode, é que eu vou fazer! Sai do carro! Sai do carro, porra! Sai do carro, sai do carro! Mão no tapu! Mão no tapu! Manda a mão no tapu! Sai do carro, vocês não vão vir lá! Manda, manda, manda! Lá de trás! Quem vai você sair? O que vocês estão fazendo aqui? Quem? Colou pro quê? Colou pro quê? É uma peça de teatro! Uma peça de teatro! Lá pra aquela parede! Se você olhar pra trás, lá pra aquela parede! Filhinha! Filhinha! Eu quero ver uma fila! Uma fila bem brasileira! Isso! 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 Vai, nossa! Circulando! Circulando! Fala a parede! Todo mundo! Peça de teatro! Tchau, tchau! Caralho, cai fora todo mundo agora! Tá me ouvindo? Mãe, ô bonitinha! Mão no capô, não! Mão no capô! Mão no capô! Olhando pro chão todo mundo agora! Bonitinha! Eu não quero ouvir nenhuma palavra! Em fila, atrás de um município! O paredão todo mundo agora! Mão no capô! Vamos! Vamos, rapaz! Vamos, vamos, vamos! Galoca! Tá olhando pra minha porfinha! Chão! Vem lá! Quero ver uma vida de brasileiro! Tem uma coisa da tela aqui! Tá! Isso vai ser muito delicado! Então, ok! Mão no capô! Mão no capô! Vocês, vão no capô! E manda a espada! Eu falo exatamente onde ele tá! Cabo é aqui! 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 Eu tô com uma taça! 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 E até as mãos conversarem! Claro! Tem uma falta de palma! Veja, eu tô com uma taça! Tchau, tchau, tchau!